É o DJ Dobeats, o moleque é pra Atormento das favelas, vai, é o DJ Pesão Tá com dor de cabeça, toma para senta a mão Tá com dor de cabeça, toma para senta a mão Tá com o xoxô tardendo, toma no cuzão Tá com o pp cardendo, toma no cuzão Tá com o xoxô tardendo, toma no cuzão Tá com o pp cardendo, toma no cuzão Tá com o xoxô tardendo, toma no cuzão Tá com o pp cardendo, toma no cuzão Dorme dia de chuva e dia de sol Dorme dia de chuva e dia de sol Tá com o xoxô tardendo, toma no cuzão Tá com o pp cardendo, toma no cuzão Tá com o xoxô tardendo, toma no cuzão Tá com o pp cardendo, toma no cuzão Toma, vai, toma, vai, toma, toma no fusão Toma, vai, toma, vai, toma, toma no fusão Vai, 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 vai Eu digo queito o beat, o bala que é papo Que o tormento tá papão, papo Eu digo que é pão Tá com dor de cabeça, toma para acertar a mão Tá com dor de cabeça, toma para acertar a mão Tá com a xoxa, xoxa, tá dentro Toma no fusão Tá com a xoxa, xoxa, tá dentro Toma no fusão Toma no fusão Toma no fusão Toma num dia de chuva e dia de sol Toma num dia de chuva e dia de sol Tá com a xoxa, xoxa, tá dentro Toma no Cusão, taca com a P.P. Cardeno Toma no Cusão, taca com a P.P. Cardeno